Misture canela ao leite e beba antes de dormir. Se você aprender, vai querer fazer sempre. Você consome canela no seu dia a dia? Como prefere? Em chás, sucos, sobremesas? Conta pra gente nos comentários como você gosta de utilizar essa especiaria. Se você gosta de canela como a gente, vai adorar o vídeo de hoje. Então fica com a gente que preparamos uma receita fácil e muito eficaz de canela com leite que vai te surpreender. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. A canela é um ingrediente surpreendente. Além de deixar as receitas e sobremesas muito saborosas com seu sabor marcante e inconfundível, seus diversos benefícios tornam a canela indispensável ao nosso dia a dia. O chá de canela é um poderoso aliado para quem deseja um estilo de vida mais saudável, além de evitar muitas doenças. O chá de canela é sem dúvidas uma das bebidas mais potentes e com vários benefícios entre os chás de ervas. Entre as principais vantagens, podemos citar a alta quantidade de antioxidantes. A canela em pó ou em pau são uma grande fonte de antioxidantes e os antioxidantes são os responsáveis por prevenir o envelhecimento precoce das nossas células. Então se você quer manter uma pele jovem e os órgãos em bom funcionamento, a canela é uma ótima opção para conter altos níveis de agentes antioxidantes. A canela também diminui o risco de doenças cardíacas e o colesterol, ABC e infarto. Com o chá de canela, você regula tireoide, ajuda a estabilizar a pressão arterial e aumenta consideravelmente a chance de você não desenvolver nenhum tipo de problema coronário ou de circulação. A canela também melhora a circulação sanguínea. Se você tem parentes e pessoas na família com problemas circulatórios, varizes e casos de trombose, adicione o chá de canela no seu cardápio diário e perceba como a circulação e dor nas pernas podem melhorar. O chá de canela também ajuda no emagrecimento. Uma é que ajuda a acelerar o metabolismo com sua ação termogênica, a outra é que a canela tem o poder de queimar a gordura no organismo. Se você está com o objetivo de perder uns quilinhos extras, o chá de canela pode ser um ótimo aliado na sua dieta. Por ter função termogênica, procure tomar o chá de canela antes de fazer sua caminhada, corrida ou treino na academia. Isso ajudará você a queimar mais calorias e gorduras durante o exercício. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. E para preparar é muito fácil. Você vai precisar de 2 paus de canela e 1 copo de leite 200ml. Coloque o leite para esquentar. E antes de ferver, desligue o fogo e acrescente a canela que também pode ser em pó. Cubra o recipiente e deixe descansar por 5 minutos. O ideal é beber ainda morno. Mas quem não pode consumir canela? A canela, como comentamos, tem seus problemas e contraindicações por ser potente e causar dificuldades. O ideal é tomar essa mistura no máximo duas vezes por dia. Não consuma canela quando você estiver com suspeita de gravidez. Leite com canela antes de dormir melhora a qualidade do sono. Mito ou verdade? A noite chega e nada de você conseguir pegar no sono. Quem passa por este problema certamente já ouviu inúmeros conselhos e fórmulas mágicas para finalmente conseguir descansar. Afinal, o leite com canela antes de dormir melhora a qualidade do sono. A resposta é sim. O leite é rico em triptofano, um aminoácido essencial que não é produzido pelo organismo e que regula uma série de mecanismos fisiológicos como o humor e o sono. Além disso, o leite possui vitamina B12, que tem influência direta na melatonina responsável pela regularização do sono. Por todos esses motivos, o leite é sim um grande aliado de quem quer dormir bem. E aí, gostou da dica? Conta pra gente nos comentários. Você costuma tomar alguma coisa antes de dormir? Tem dificuldades de pegar no sono? Agora vamos deixar uma dica extra para você. Vamos falar sobre a labirintite emocional. Você conhece? Já ouviu falar? Fique ligado em mais essa super dica. A labirintite é uma inflamação no ouvido. Dentro dele existe o labirinto, que é uma parte com curvinhas e cheias de um líquido responsável pelo equilíbrio e pela noção de espaço. Quando essa região é afetada com a inflamação, o líquido deixa de funcionar corretamente. E então surgem os sintomas de tontura, vertigem, náuseas, sudorese e mal-estar. Um dos tipos da doença é a labirintite emocional. Conheçam os sintomas, causas e tratamento. Sintomas da labirintite emocional. Os sintomas da labirintite emocional são os mesmos de qualquer outro tipo de doença. A diferença está no que desencadeia uma crise. Então veja primeiro quais são esses sintomas e depois conheça suas causas. Número 1. Tontura. Pelo fato de o líquido dentro do labirinto não estar conseguindo cumprir sua função de dar noção de espaço. Como saber quando se está de pé, deitado, reto ou torto? A tontura vai surgir como sintoma. É aquela sensação de que o mundo em volta está girando. Junto com esse sintoma vai haver náuseas e até vômitos como consequência. Número 2. Desequilíbrio. Pela mesma razão do sintoma de tontura, ao ter a sensação de que está tudo girando e não saber qual é a posição certa de que deve ficar, acontece o desequilíbrio. Esse sintoma é perigoso porque a pessoa pode sofrer uma queda e se machucar. 3. Sensação de ouvido entupido. Essa sensação é a mesma de quando está em altitude elevada ou quando entra água no ouvido e parece que a audição diminui. Pode ocorrer como sintoma da labirintite emocional. 4. Zumbido no ouvido. O zumbido é um som contínuo, que nem sempre a pessoa percebe que está sentindo, pois ele pode ser muito baixo. Mas por ser constante, fica difícil saber se o som vem de dentro do ouvido ou de algo exterior que esteja realmente emitindo esse som. O zumbido pode ser um som tipo de uma abelha ou uma televisão fora do ar quando a tela fica colorida. 5. Dificuldade para ouvir. Com ou sem a sensação de ouvido entupido, a audição pode ficar comprometida durante uma crise de labirintite emocional. Costuma voltar ao normal quando a crise alivia. 6. Dor de cabeça. Pelo fato de a labirintite ocorrer justamente na cabeça, a dor nessa parte do corpo é praticamente inevitável quando está em uma crise. Quais são as causas? Conforme o nome sugere, a labirintite emocional está intimamente relacionada com os sentimentos mais intensos. Ela costuma ser desencadeada em pessoas que vivem em constante e alto estresse, que sofrem com ansiedade ou depressão. Ela não acontece o tempo inteiro, a menos que esteja em um estágio muito avançado. Normalmente surge quando a pessoa vive em um momento de crise emocional e sente-se sob muita pressão. Como é feito o tratamento? Mesmo que a inflamação em si precise ser tratada para curar, o foco do tratamento da labirintite emocional é o que desencadeia a crise. Então, deve-se buscar ajuda tanto de um otorrinolaringologista que vai tratar do ouvido, quanto de um psicólogo, psiquiatra ou psicoterapeuta para tratar das causas emocionais. Para cada caso será feito um tratamento específico, mas nem sempre é necessário o uso e medicamentos. Os médicos irão aplicar técnicas terapêuticas para melhorar a saúde emocional do paciente e fazer recomendações para melhorar seus hábitos de vida, como a alimentação, o sono e a prática de atividade física. Remédio caseiro para a labirintite emocional Quando surgir uma crise de labirintite, mesmo estando em tratamento, os chás calmantes sem cafeína são uma boa ajuda. Pode ser chá ou suco de maracujá, camomila, maçã ou hortelã. Deve-se procurar um lugar calmo e silencioso, sem estímulos auditivos ou visuais para tomar o chá enquanto reequilibra a mente e volta a controlar a respiração. Como prevenir no dia a dia? Entre os métodos de prevenção da labirintite incluem-se alimentos e hábitos diários, a fim de evitar que as crises fiquem muito fortes. Por exemplo, é importante manter uma alimentação saudável, que não irrite o organismo. Frutas, legumes, verduras, grãos integrais, sementes, sucos naturais sem açúcar e bebidas sem cafeína. Além de muita água, são essenciais. Quanto aos hábitos, deve-se evitar as situações que causem alto estresse, como locais muito cheios ou barulhentos e excesso de luminosidade. Evitar também os filmes em 3D, videogames, lugares muito altos e velocidade, pois desencadeiam a vertigem e a tontura. Recomenda-se também fazer o possível para ter boas noites de sono. Praticar atividade física para a liberação de hormônios do prazer e bem-estar, além de procurar ficar em ambientes tranquilos, que não causem estresse ou desconforto. Por fim, mesmo adotando todos esses hábitos, é essencial buscar a ajuda de um profissional para tratar da saúde emocional e curar a doença de uma vez por todas. Deixe um coração nos comentários e conta para a gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.